Num passeio pela Andaluzia, convidamos os companheiros autocaravanistas a virem visitar connosco a cidade de Málaga. Estacionamos a autocaravana no Parque do Carrefour, que tem área de serviço, Norte 3641-22, Oeste 427-35. Vamos sair pela direita e encontramos junto ao Burger King a paragem do autocarro número 31, que em 20 minutos e por 1,8€ nos leva até ao centro da cidade. Passamos pelo posto de turismo e vamos conhecer a cidade de Málaga. As suas calhas com as casas de tapas e restauração. As ruínas do circo romano com um centro interpretativo. Na colina que domina a cidade, impõe-se o Alcazaba, com o seu pano de muralhas muito extenso e de onde se obtém vistas fantásticas sobre a cidade. As ruas com o seu mercado tradicional, onde junto à igreja em que foi batizado o Picasso, encontramos a casa do Ultramarines d'Oilo, onde podem comprar o famoso Salsichon de Málaga, marca Fernandes. Junto ao mar, podem encontrar o Centro Pompidou, que tem exposições sobre arte moderna permanentes. Podem também andar na Roda Gigante, que vai possibilitar que tenham neste fim de dia vistas fantásticas sobre esta cidade, que é uma das mais importantes e interessantes da Costa del Sol. Muito mais havia para vermos nesta cidade, mas isto fica para as vossas viagens de autocaravento. Esperemos que tenham gostado e até uma próxima. Espere-se. 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 Legenda Adriana Zanotto